Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo nós vamos falar a respeito do Excel. Este é um guia inicial para quem está dando seus primeiros passos no Excel, nessa incrível ferramenta. Bom, vamos iniciar então, aqui nós estamos aqui com tudo fechado, né? E para iniciar o nosso Excel, normalmente ele vai estar aqui na sua barra, embaixo, você pode clicar tanto por aqui, ou pode clicar aqui em iniciar e selecionar ele por aqui ou ainda digitar Excel, que é uma das formas que eu mais utilizo. Então você vai clicar nele assim, tá? A versão que nós estamos usando aqui é o Excel 365, mas ele é totalmente compatível com qualquer outra versão que você tenha, tá? Então 95% aí das funções que vão ser exibidas aqui vão ser iguais em qualquer outro Excel, ok? Quando você abre Excel, você se depara com essa tela aqui, certo? Com essa tela. Então, para você iniciar uma pasta de trabalho em branco, um arquivo em branco, você vai clicar aqui em cima. Aqui embaixo você tem os recentes, que foi recentemente aberto. Ao lado você tem o fixo. Caso você queira fixar, por exemplo, você abre todo dia o fluxo de caixa, você pode selecionar aqui mais pasta de trabalho e adicionar essa pasta de trabalho, esse arquivo Excel aqui para você abrir ele sempre. Compartilhados comigo são arquivos que são compartilhados com você. Estão no OneDrive e você consegue abrir eles aqui, tá? Então eles vão aparecer compartilhados comigo. Vão estar salvos na nuvem, ok? Aqui acima você tem fazer um tour. Então essas planilhas aqui são exemplos, modelos da própria Microsoft. Então fazer um tour, ele vai te mostrar, então, algum passo a passo aqui a respeito do Excel, um tour inicial dele, tá? Aqui você tem introdução a fórmulas, crie sua primeira tabela dinâmica, entre outros vários modelos. Aqui em mais modelos, aqui em mais modelos, você pode clicar aqui e pesquisar vários modelos prontos da própria Microsoft, certo? Então você pode digitar aqui qualquer coisa, fluxo de caixa, por exemplo, e dar um pesquisar. Ele vai pesquisar entre milhares de modelos do Office. E aqui você tem eles aparecendo para você. E você pode baixá-los gratuitamente. Então se você quiser, por exemplo, baixar esse aqui, você vai clicar sobre ele e vai aparecer dessa forma para você. Uma explicação do que ele é, quem fez, e aqui você pode clicar em criar e ele vai criar ela para você automaticamente. Perfeito? O nosso objetivo hoje não é usar, claro, esses modelos prontos. É a gente fazer aqui, aprender, né, como é que funciona o Excel. Mas aqui fica fácil, né, de você achar outros modelos. Você pode ir clicando aqui em negócios, vários. Pode achar muita coisa interessante para você se inspirar ou até mesmo utilizar diretamente. Então vamos começar aqui com um modelo novo, tá? Então cliquei em novo. Eu vou clicar em pasta de trabalho em branco. Cliquei duas vezes. E vai aparecer dessa forma para você o Excel. Vamos entender as partes que compõem o Excel, então. Aqui em cima, você tem as guias do Excel. Então você tem a guia arquivo, que é onde você tem tudo aquilo que eu mostrei agora há pouco para você, de salvar modelos, né, salvar, abrir novo. Aqui em página inicial, você tem essa guia, né, essa é uma guia então chamada página inicial com esses componentes, a gente já vai conversar mais. Página inicial, essa é uma guia própria que nós criamos, você também pode criá-las, muito mais avançado, claro, né? Então você tem essas guias aqui em cima. Ok? Guia layout, fórmulas, dados, revisão, exibir, desenvolvedor, ajuda, power pivot. Essas guias, elas podem ser adicionadas ou recolhidas. Pode ser que o teu Excel tenha algumas a menos do que essa, como por exemplo a guia desenvolvedor, que também ela fica oculta no Excel. Normalmente você pode exibi-la. E a guia do Excel, essa foi nós que criamos, então provavelmente ela não deve aparecer aí para você. Não sei que você já tenha instalado ela anteriormente. Então abaixo da guia, nós temos aqui os grupos, que são, por exemplo, área de transferência. Então a área de transferência aqui é o grupo chamado área de transferência. Aqui ao lado você tem fonte, é um grupo fonte. Aqui você tem o grupo alinhamento, aqui você tem o grupo número, grupo estilos, e por aí vai. Certo? Então para cada um deles você tem esses grupos, e aqui neles você tem as ações, os botões de ação. Certo? Por exemplo, em itálico, colocar um texto em negrito, colocar um texto sublinhado, ok? E aqui abaixo você tem ainda configurações de fonte, você tem um botão que expande, que mostra todas essas configurações de uma vez só. É como se fosse um avançado para ele. Quando você clica nele, ele vai aparecer então aqui, com todas as funções ainda mais aberto, além dessas que estão aparecendo aqui. Então é um avançado aqui do grupo fonte, onde você tem então várias funções, todas agrupadas, e você abre nessa janela e consegue fazer várias outras, várias outras situações mais avançadas. O mesmo também para outros, que você tem esse botãozinho aqui ao lado, para você expandir então as funções, ok? Também chamado de Launch Button. E essa parte que nós temos aqui em inglês, chama de Ribbon, então essa parte toda que você tem aqui, abaixo da guia, em inglês seria o Ribbon, então aqui a nossa faixa de opções, onde você tem a faixa de opções, ou o Ribbon aqui em cima, aqui embaixo. E aqui são todas as ações que você pode aplicá-las. Abaixo nós temos ainda, agora vamos conhecer o restante, aqui abaixo nós temos a planilha, então a planilha, é isso que aparece aqui embaixo, cada planilha, ela pode ser criada assim, então eu vou clicar aqui em nova planilha, você pode criar muitas planilhas, pode ir criando várias, cada uma tem as suas próprias propriedades, suas próprias configurações, para você criar uma nova, você vai clicando em nova planilha, como você pode notar, ele vai criando dessa forma para você, para você excluí-las, você vai dar um botão direito aqui, e excluir, então caso você não queira alguma delas, você pode vir aqui, e dando excluir, para que elas sumam daqui. Importante, o arquivo, o conjunto de planilhas, o conjunto de planilhas, o arquivo do Excel, ele se chama pasta de trabalho, então a pasta de trabalho, ela é composta por várias planilhas, muitas planilhas, e planilhas são realmente, essas partes que nós temos aqui abaixo, então é muito comum, as pessoas chamarem o arquivo do Excel, de planilha, vou abrir uma planilha, então na verdade é uma pasta de trabalho, um arquivo Excel, ele se chama pasta de trabalho, e as planilhas, são as que compõem, são as planilhas que compõem, são compostas, que fazem parte da pasta de trabalho, dentro da pasta de trabalho, dentro de cada planilha, nós temos então, as colunas, aqui que seriam essas letras, que nós temos acima, ok, ela vai até, XFD, certo, seria, vai de A, até XFD, certo, e para baixo, nós temos então, as linhas, aqui, à esquerda, certo, então à esquerda aqui, nós temos então, na vertical, aqui as linhas, então ela vai de 1, até 1.048.576 linhas, permitindo então, que você coloque muita informação aqui, apesar de você não dever usar o Excel, como banco de dados, mas você consegue colocar muita informação aqui, perfeito, bom, então nós já entendemos então, que são chamadas de colunas, quando você clica sobre elas, ela é automaticamente selecionada então, tá, aqui você tem as linhas, certo, você pode redimensionar essas colunas, ou redimensionar essas linhas, clicando sobre elas, e arrastando aqui entre eles, olha, quando você passa o mouse devagar, você fica entre eles, você consegue aumentar, ou diminuir a coluna, ou aumentar e diminuir a linha, então você consegue fazer isso, caso você queira fazer aqui para várias, você também consegue, porque quando você faz para várias, para selecionando várias aqui, você consegue fazer dessa forma, certo, então essas são as colunas, e essas são as linhas, dentro das colunas e linhas, você tem aqui abaixo as células, uma célula é a menor parte do Excel, essa aqui é uma célula, certo, o nome dela, todas elas, cada uma tem um nome, chamado também de endereçamento, por exemplo, aqui nós estamos trabalhando como C4, C4, então é como fosse aquele jogo de batalha naval, nós temos aqui, C4, então quando a gente se referir a célula C4, é esta célula que nós estamos chamando, aqui acima nós temos aqui, a caixa de nome, essa caixa de nome, ela mostra também o nome da sua célula, então quando eu clico em qualquer uma, aqui ele já mostra automaticamente, aonde é que eu estou, perfeito, então a célula é o menor intervalo, que você tem dentro de uma planilha, dentro de uma pasta de trabalho, quando eu seleciono, várias planilhas, aqui clicando, com o botão esquerdo do mouse, e arrastando, você tem então, um intervalo de dados, um intervalo de dados, ou um intervalo de células, também, então aqui nesse caso, nós temos o intervalo de C4, C4, até F9, então aqui, seria C4, dois pontos F9, este seria o intervalo, que eu estou me referindo, neste momento, C4, até F9, perfeito, ótimo, então, é um ótimo, vamos começar aqui, fazendo então, um exemplo de inserção de dados, vamos lá, então aqui na célula 3, B3, vou diminuir um pouquinho ela aqui, diminua ela ali também, para você, para deixar melhorzinho assim, e aqui nós vamos inserir, então, alguns dados, por exemplo, de um cadastro de clientes, nele nós vamos inserir, então, os seguintes campos, vamos colocar aqui, os dados, das vendas, que foram feitas, para determinados clientes, então eu vou colocar aqui, a data da venda, então, simplesmente, para entrar dados, dentro de uma célula, você vai digitar dentro dela, e quando você já terminou a digitação, você vai dar um enter, e automaticamente, então, ele vai entrar essa informação, perceba ali em cima, está escrito data, e essa aqui, é chamada barra de fórmulas, então você pode, tanto editar por aqui, como editar aqui por baixo, que vai ser a mesma coisa, então, eu digitando por aqui, ou editando aqui em cima, vai dar exatamente, a mesma coisa, eu posso tanto dar um enter, como posso clicar em qualquer outra célula, que automaticamente, então, ele vai pegar, e vai preencher essa informação, ali para a gente, vai confirmar essa informação, ok? Então, data, para você manipular, aqui também, importante, para que você não tenha que ficar clicando, com o mouse, para ir em cada célula, você utiliza, então, as teclas, de navegação, que são aquelas setas, que você deve ter no teu teclado, então, fica bem mais fácil, de você trabalhar com ele, então, para cima, para baixo, para o lado, para o outro, então, você vai utilizando as teclas, de movimentação, que fica muito mais prático, então, data, cliente, UF, cidade, produto, marca, quantidade, aqui, eu vou colocar, preço, unitário, preço, unitário, valor, bruto, você também pode fazer, certa para o lado, que ele também vai aceitar, como se fosse um enter, tá? Percentual, de desconto, e valor, desconto, eu vou diminuir ela um pouco aqui, aqui abaixo, você tem um zoom, tá? Você pode clicar nele, para ampliar, ou diminuir, eu vou clicar aqui, para reduzir, e você também pode utilizar, o scroll do teu mouse, para isso, você seleciona, control, e scroll, e daí, você consegue aumentar, ou diminuir aqui, o tamanho da sua planilha, agora selecione, todas essas colunas aqui, e clique entre duas colunas, assim, clique duas vezes, automaticamente, então ele vai fazer, um auto ajuste das colunas, vai auto ajustar, conforme o menor tamanho, para caber essas informações, que nós temos aqui, ok? Então perceba aqui, que nós colocamos um cabeçalho, certo? para os nossos dados, e não colocamos ele ao lado, por quê? é sempre melhor, a gente colocar, para baixo, as informações crescendo, para baixo, e não para a direita, como tem algumas pessoas, que fazem, por exemplo, com a data, cliente, o F, para que cresça para o lado, não faça isso, não faça dessa forma, porque fica muito ruim, de você trabalhar dentro do Excel, dessa forma, ok? Então quando a gente está trabalhando, com dados, listas, vai colocar informação no Excel, é sempre para baixo, que a gente faz, tá? Então essa é a forma correta, de você colocar dados, dentro do Excel, coloca um cabeçalho, e sempre a informação para baixo, outro ponto, muito, muito importante, é que aqui na data, você só vai colocar data, você só vai colocar, esse tipo de informação, que se refere ao cabeçalho, tá? E essa é a forma correta, de você trabalhar, dentro do Excel, com informações, com dados, ok? Então na data, você vai digitar uma data, exatamente como você, escreveria ela, em qualquer lugar, tá? Então por exemplo, 1, barra, 1, barra, 20, barra 2020, por exemplo, então eu vou colocar aqui, 1, barra, 1, barra, 20, tá? Basta fazer isso, o Excel, quando eu der o enter, ele já vai entender, que você está digitando uma data, dei o enter, ah, ele ficou assim para mim, por que que ele fica assim, até é importante você entender, quando ele fica assim, não é que deu um erro, é porque ele não coube, dentro da tua coluna, então para isso, você dá um duplo clique aqui, e automaticamente, ele ajusta então, para você o tamanho, tá? Então quando ele fica daquele jeito, é porque ele não está conseguindo exibir toda a informação, clica duas vezes, ele vai exibir então, essa informação, perceba então, que nós podemos ver aqui, interessante, muito importante de você entender também, que ele está alinhado à direita, tá? Quando a gente tem alguma informação alinhada à direita, significa que ela é um número, ou uma data para o Excel, e quando ela está à esquerda, ela está entendida como um texto, a claro, a não ser que você force, também o alinhamento, mas por padrão, tá? Por padrão, você tem números e datas, alinhados à direita, e textos alinhados à esquerda, por padrão, tá? Então você tem aqui a data, deixa eu clicar duas vezes, para ajustar ela aqui, vamos colocar um cliente aqui, Luisa Gonçalves, perceba também uma coisa interessante, ah, apareceu que a célula invadiu uma outra, não quer dizer que ele invadiu, tá? Nessa célula você tem Luisa Gonçalves, veja, Luisa Gonçalves, Luisa Gonçalves, mas está aqui no D, não está, quando eu clico no D, você vê que ele está vazio, e vazio aqui também, tá? Como ele não tem nenhuma configuração, e não tem informação, dentro da coluna D, ele utiliza esse espaço, para colocar a informação, mas não tem nada aqui, tanto é que se, eu clicar duas vezes aqui, ele vai ajustar automaticamente, o tamanho dela, ou se, eu cliquei aqui, e vou lá e digito, o estado, digita o F, automaticamente ele vai cortar, então esse texto, não deixou de aparecer, não deixou de existir, mas ele cortou, para ele aparecer ele aqui, esse outro texto que eu digitei, tá? Vou clicar duas vezes aqui, aqui perfeito, então agora vamos colocar uma cidade, Paranavaí, vamos colocar aqui, bota infantil, clean, tá? De novo, aparecendo aqui a marca, clean, isso não importa muito, tá? Aqui ó, depois ele vai, a gente faz um auto ajuste, ele arruma tudo bonitinho, tá? Aqui você tem o preço, tá? Então no preço, a gente vai digitar, qual é o preço, qual é o valor, desse sapato, eu vou colocar aqui 37, digitar 37, quando eu dou um enter, mais uma vez, ele está alinhado então, à direita, tá? Então o preço, a quantidade de sapatos foi 37, e aqui em preço unitário, vamos dizer que custe 101 reais, certo? Aqui o valor bruto, e o desconto, e o valor desconto, eu vou colocar depois, a gente calcula eles, tá? Aqui no desconto percentual, eu vou digitar 2%, tá? 2% ao final, veja o que acontece, eu dei um 2%, dei um enter, automaticamente, ele entendeu que eu estou me referindo a 2% mesmo, eu estou me referindo a um número aqui, tá? Então ele colocou, alinhado, à direita, esse 2%, como a gente sabe em matemática, ele significa 0,02, então se a gente converter em números aqui, ele vai ser igual a 0,02, ok? Eu vou selecionar todos os nossos dados aqui, vou clicar duas vezes entre eles, então está tudo ajustadinho aqui, ok? Agora eu vou colocar mais informações, para eu colocar mais informações, eu simplesmente vou digitando para baixo, tá? Vou digitando para baixo, eu vou copiar as informações de uma outra planilha, e vou colar todas as informações aqui, tá? Então para isso eu simplesmente vou vir aqui, eu vou até mostrar para você, ó, tá? Então tem essa outra planilha, eu vou simplesmente copiar essa informação, até o preço unitário, vou vir aqui para baixo, tá? Ó, você pode tanto rodar com o mouse, como você pode também fazer Ctrl Shift e seta para baixo, tá? Para fazer mudando aqui, rolando para baixo, tá? Para ele ir para a última célula. Vou vir aqui, vou copiar, selecionei tudo, e eu vou dar um Ctrl C. Quando eu dou um Ctrl C, toda a área que eu estou copiando, fica assim então, né? Com esse tracinho ali em volta dele, tá? Talvez, depende da versão do Excel, ele fica se movimentando, o meu ele não tem essa animação, que é o 365. Copiei ele aqui, vou reduzir essa aqui, poderia ser entre planilhas, da onde você quiser essa informação. Eu vou dar um botão direito aqui, colar, pode ser colar valores, pode colar direto, tá? Pode colar tudo, então eu vou colar tudo. Então ele veio e colou, então, a nossa informação. Veja aqui, ele ficou então desse jeito, então da mesma forma que a gente tinha antes, eu vou selecionar aqui, e vou clicar duas vezes, para ele ter esse autoajuste, perfeito? tá? Tá? Aqui dando as quantidades, valor bruto, etc. A gente já vai entender, a respeito também dessa formatação, tá? Então, por enquanto, eu vou tirar toda essa formatação, e vou deixar para você entender, como é que ela foi feita. Para isso, eu vou vir aqui em pincel de formatação, tá? Por exemplo, eu quero pegar uma formatação, eu quero pegar essa formatação, e aplicar para as demais. Então, eu posso clicar em pincel de formatação, e aplicar para as demais aqui em baixo, para eles ficarem iguais as de cima, tá? Bom, o valor de desconto ainda faltou, eu vou vir aqui de novo, novamente, né? Vou copiar, então, vou vir aqui, selecionei, aperta Shift, vim até a última aqui, Shift, Ctrl C, daí eu vou dar um Alt Tab, para você ir entre a planilha, ou você pode clicar aqui, tá? E aqui você pode colar de novo, pode dar simplesmente um Ctrl V, tá? Então, eu venho aqui e colou a nossa informação, 2%, 4%, e por aí vai. Perfeito? Bom, então, aqui nós já temos uma, uma lista de dados, onde a gente tem, então, as informações de vendas, de alguns, dos nossos clientes, ao longo deste período, deste ano, ok? Perfeito. Agora, nós queremos calcular, quanto é que foi o valor, então, por exemplo, quantos sapatos foram vendidos, para a Luisa Gonçalves, nesse pedido aqui, tá? Então, nós temos aqui a quantidade, temos o valor unitário, depois eu quero dar o desconto, e quero saber qual foi o valor do desconto, tá? Então, a gente vai trabalhar essas informações. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer, é formatar essa informação, tá? Então, a quantidade, a quantidade que eu tenho aqui, ela sempre vai ser, é, nunca vai ser um, um, meio sapato, né? Então, sempre vai ser 37, 38 sapatos, 40 sapatos, então, a gente já conhece dado. Então, a gente não pode ter essa informação, não deveria, né? Está mostrando eles com 00 aqui. Então, como é que a gente vai, para formatar a informação dentro do Excel? Veja só, eu vou selecionar aqui esses dados, para isso, eu vou selecionar a primeira célula, e você vai aprender um atalho agora. Ctrl Shift, seta para baixo, Ctrl Shift, seta para baixo. De novo, Ctrl Shift, seta para baixo, é bem fácil. Apertei a primeira célula, Ctrl Shift, seta para baixo, ele vai selecionar da primeira célula, até a última célula preenchida nessa coluna, e fica bem fácil a gente trabalhar. Então, você vai vir aqui, e vai clicar aqui, formato de número, e vai aparecer dessa forma para você, para ser a janela avançada. Ou você poderia vir aqui em cima e clicar também, para diminuir os zeros, tá? Eu vou colocar aqui em número, ele vai aparecer assim, como é que eu quero formatar? Então, nessa parte aqui, eu tenho todas as formatações. Não vou adentrar muito aqui, mas aqui são as formatações, geral, número, moeda, contábil, data, hora, porcentagem, fração, científico. Então, todas as formatações de número de texto, estão aqui, tá? Então, o que eu tenho aqui, número, caso decimais, eu quero só 37, eu não quero botar 37,00. Então, eu vim aqui, tirei, e agora pronto. Agora, todas as células estão aparecendo, então, apenas o número. Ah, mas essas estão alinhadas aqui, à esquerda, né? Porque aqui em cima, ele está alinhado à esquerda. Então, eu quero alinhar tudo à direita. De novo, Ctrl, Shift, seta para baixo. E aqui acima, você tem o alinhamento. Aqui nessa parte aqui, nesse grupo, página inicial, alinhamento, você pode alinhar ao centro, alinhar à esquerda, alinhar à direita, tá? Então, você tem esse alinhamento aqui. Você pode vir aqui e alinhar, por exemplo, ao meio. E daí você tem, então, esse texto, esses números, né? Todos alinhados ao centro, ao meio. Perfeito? Aqui em preço unitário, eu gostaria, por exemplo, que esses dados aqui aparecessem como moeda, tá? Aparecessem como moeda para a gente. Então, para isso, você vai de novo, selecionar a coluna inteira com Shift, Ctrl, Shift, seta para baixo, tá? E aqui você pode, por exemplo, separador de milhares. Clicando aqui, você tem, então, eles formatados como números de zero, zero aqui. Se eu quiser, eu posso adicionar zeros. Eu posso reduzir zeros aqui também, tá? Então, se eu quiser reduzir, zeros, ou quiser aumentar zeros após a vírgula. E aqui você tem, então, o formato de moeda. Aqui você tem todo tipo de formato de moeda. Se você quiser mais formato contável, já tem os padrões, né? O português, Brasil, inglês e euro. Eu vou clicar aqui no padrão, ele já vai colocar, então, em real. Ficou tudo aqui formatado em real. Ele não deixou de ser o número 101. Ele simplesmente está formatado como moeda, tá bom? E aqui ao lado, o desconto, ele já está como porcentual. Mas veja, Ctrl Shift, seta para baixo. Eu cliquei aqui e mudei para 0,00. Veja que ele não mudou o conteúdo dele. Ele simplesmente está formatado de outra forma. Então, ele está aqui como 0,02. E quando eu mudo para percentual, ele fica percentual assim, 2%. Vou aumentar as casas decimais. Nós temos 2%, 4%, 1%, ok? Perfeito. Agora, vamos aprender mais um pouco a respeito de formatação aqui. É muito comum as pessoas perderem alguma coisa que, por exemplo, não aparecia essa faixa aqui da caixa do nome, não aparecia a barra de fórmulas, tá? Pode também, como é que sumiu, por exemplo, aqui as minhas linhas, né? Então, como é que a gente faz isso? Então, veja aqui. Na guia Exibir, aqui em cima, você tem linhas de grade, títulos e barra de fórmulas. É comum a pessoa, quando está aprendendo, ela acabar perdendo isso, tá? Então, veja aqui. Sempre em Exibir, você tem aqui, então, barra de fórmulas. Então, sumiu a minha barra de fórmulas. Não é que ela sumiu, é que ela foi oculta. Então, aqui nesse guia, no grupo Mostrar da guia Exibir, você pode voltar aqui e tirar a barra de fórmulas. Ela fica melhor para exibição. Depende como você queira, tá? Outro ponto, os títulos, sumiu aqui o 1, 2, 3, sumiu o número da linha, sumiu o nome da coluna. Então, aqui, é onde você faz sumir essa informação, tá? Então, por padrão, ela sempre vai vir assim, mas se ela sumir, você pode voltar com ela aqui, tá? Então, lembrando, você pode tirar tudo, se você quiser, tá? Então, você tem aqui. E agora, um ponto bem importante, tá? Como é que eu faço para mudar essas células? Eu não queria que aparecesse essas linhas, esse monte de linha que aparecendo não é bonito, realmente não é bonito mesmo, tá? Por padrão, eu tiro sempre. Então, aqui em exibir linhas de grade, são essas linhas que estão aparecendo aqui. Então, quando eu clico nela aqui, ó, você oculta elas. Agora, não estão aparecendo mais as linhas de grade padrão do Excel, estão aparecendo apenas as linhas de grade que eu tenho, que eu tinha colocado aqui nessa outra planilha aqui abaixo, tá? Então, a gente vai pegar e vai trabalhar essa informação ali. Mas aqui é onde você oculta, então, todas as linhas de grade que você tem padrão do Excel. Só estão aparecendo aquelas que foram pintadas por mim mesma, tá? Então, aqui, ó, vai aparecer assim em branco para você, tá bom? Você nunca pinta essas células de branco. Sempre, caso você não queira que seja exibido, você clica aqui em linhas de grade para tirar, tá? Porque senão, ela vai acabar pesando muito na sua planilha, tá bom? Agora vamos colocar linha de grade em todas essas linhas que eu tenho aqui. Ah, eu queria que aparecesse aqui uma linha de grade, ficar bonitinho, né? Então, eu vim aqui, selecionei o cabeçalho até a última coluna aqui, Ctrl, Shift, seta para baixo, botão direito, formatar células, e aqui você tem borda, tá? Então, com o botão direito, formatar células, borda, e aqui você tem os tipos de borda que você pode colocar. Aqui você tem a cor, você pode colocar pontilhado, pode tirar as bordas, né? Se você não quiser tirar as bordas, por exemplo, quero tirar. Vim aqui, tiro em contorno, então ele vai tirar em volta, contorno vai ficar assim, quero tirar em interna, vou clicar, vai clicar assim, tá? Então, quando eu fiz isso, olha o que aconteceu, agora quando eu clico em linhas de grade, você vai ver que não tem mais nada, eu tinha e agora não tem mais nada. E agora eu gostaria de colocar, então eu vou vir, selecionei, Ctrl, Shift, seta para a esquerda e para baixo, botão direito, formatar células e aqui eu posso colocar essa aqui que é a padrão, que ela fica bem grossa, tá? Então eu vou clicar aqui em contorno e interna, que é o padrão que o pessoal usa, né? Eu uso um pouco mais, mais suave ali, mas vou deixar o padrão para você entender como ele funciona. Vou dar um OK, então ela vai ficar assim para você, tá? Então ela vai ficar assim para você desta forma, já aparecendo, tá bom? Você pode mudar, claro, essa formatação de linhas como você quiser, pode mudar inclusive as cores e tudo mais. Então se eu quiser aqui, mudar o botão direito, formatar células, aqui eu posso mudar a cor, por exemplo, eu vou botar esse cinzinho mais claro aqui, por exemplo, tá? E vou deixar essa linha aqui, contorno e interno. Vou dar um OK. Veja, agora nós temos esse cinza bem mais claro, tá? Por exemplo, agora vamos dizer que aqui em cima eu quero colocar em negrito. Eu vou vir na página inicial e aqui em fonte eu consigo colocar a cor de fundo, então se eu quiser mudar aqui a minha cor de fundo, por exemplo, eu posso mudar a minha cor de fundo, eu posso colocar em negrito, posso colocar em vermelho, em azul, como você achar interessante essa informação aqui, tá? Então eu coloquei em azul aqui, então aqui você muda todas as partes com relação à fonte e à configuração de célula. Vou clicar aqui em negrito, por exemplo, tá? Então ficou desse jeito aqui a nossa planilha por enquanto, tá? Nossa lista de dados. Então nós temos os dados das vendas aqui e como é que eu faço algum cálculo? Bom, para a gente fazer cálculos dentro do Excel, ele é bastante simples. Eu vou mostrar para você como é que a gente faz. Vou clicar aqui em planilha 1, planilha 2 agora, tá? Vamos dizer que eu tenho aqui uma lista de dados. vamos dizer que eu tenho valor 1, valor 2, resultado, tá? Digamos que eu tenha 100 e 105. Eu gostaria de somar essa informação. Então como é que eu faço para iniciar aqui uma fórmula? Para iniciar uma fórmula sempre você vai digitar igual, sempre. Fórmula, soma, média, qualquer coisa que você for fazer, função que for usar no Excel, você sempre vai usar com o igual antes. Então eu cliquei aqui igual, eu vou colocar 100 mais 105, tá? Então você vai colocar mesmo o operador mais, tá? Então esse operador mais vai ser então, você vai somar então essas duas células, o B5 mais o C5. Vou dar um Enter. Então você tem ali 205, tá? E se eu quisesse diminuir dois valores? Então digamos que eu tivesse aqui 99 e 95 e eu quero diminuir esses dois valores. Então mesma coisa, você vai digitar igual, selecionar a célula que você tem aquela informação, então você pode tanto ir com a setinha ou você pode clicar sobre ela, então 99 menos 95, tá? Então você tem aqui uma equação simples onde você está diminuindo 99 de 95. Vou dar um Enter. Agora veja uma coisa interessante, elas são voláteis, ou seja, quando eu altero alguma informação aqui, automaticamente a informação muda aqui também. O cálculo é feito de outra forma. Então por exemplo, 99 menos 50. Vou dar um Enter e automaticamente então a nossa fórmula, o nosso resultado dele muda também, ok? Então a gente viu o operador de soma, o operador de diminuição. Como é que eu faço para editar uma fórmula? Você pode dar um duplo clique aqui, tá? E daí você pode modificá-la, tá? E dar um Enter para confirmar, ou você dá um F2, tá? Um F2. Daí você pode inclusive manipular ele utilizando as setinhas, tá? Indo para o lado e para o outro, você consegue editá-lo, ok? Agora vamos colocar aqui uma multiplicação. Então aqui nós temos soma, soma, redução, diminuição, né? Menos, vamos colocar menos, aqui multiplicação e aqui nós temos divisão, tá? Vamos aprender aqui. Então a multiplicação vai ser o seguinte, por exemplo, 5 vezes 5. Então para isso nós vamos ter igual, seleciona a célula e o operador de multiplicação é o vezes, é o asterisco, tá? Então o asterisco vai fazer então 5 vezes 5, tá? Então essa informação, tá bom? Então o operador de multiplicação dentro do Excel é o asterisco, ok? Vou dar um enter, 5 vezes 5, 5 vezes 9 e por aí vai, tá bom? A divisão vai ser feita da seguinte forma, então por exemplo nós temos 50 dividido por 5, vou colocar aqui e aqui você vai ter igual 50, B8 no caso, dividido por C8, certo? O dividido vai ser esse operador aqui de barra, certo? Todos os operadores eles estão aqui naquele nosso no teclado numérico ali do lado, tá? Então fica bem fácil, tá tudo num teclado numérico mais fácil para você trabalhar ali, tá? Vou dar um enter e ali nós temos o 10. Caso nós tivéssemos um número quebrado, vou botar um 3 aqui, ele ia colocar então as casas decimais automaticamente para a gente aqui, tá bom? E como é que eu faço exponenciação? Então de repente eu quero fazer um número elevado ao outro, por exemplo, 5 elevado ao quadrado, como é que eu faço isso? Então nós temos o operador igual, 5, e daí vai ser o acento circunflexo, se dá um acento circunflexo em um espaço, e por exemplo, 5 elevado a 2, tá? 5 elevado a 2, vou dar um enter, e nós temos então 25, ok? Então, elevado a 3, elevado a 4, e por aí vai, tá bom? Então, o expoente, o elevado, a exponenciação, vai ser então o chapéuzinho. E se você quiser a raiz, vai ser a mesma coisa, vamos dizer que eu tenho 625, a raiz 4. Então como é que eu faço? Então para isso, você vai fazer a seguinte forma, você pode usar a função raiz, mas também pode fazer assim, esse valor, dividido, tá? Aliás, elevado a 1, dividido por 4, tá? Ou 1 dividido por 4. Então você coloca assim, e coloca entre parênteses para ele entender que você está elevando a 1 dividido por 4, tá? Então aqui nós já temos aqui uma fórmula, onde você está elevando 1 dividido por 4. Vou dar um enter, e você tem então o 5 novamente, tá bom? Então essas são as funções de operação, básicas que você tem dentro do Excel. Voltando para a planilha 1, perceba que quando eu mudo entre as planilhas, né? Toda a informação que eu tenho aqui, ela não afeta uma ou outra, a não ser que você use nas fórmulas, tá? Então fica bem separadinho ali. Valor bruto. Digamos que eu queira aqui então saber 37 vezes 101, 47 vezes 93, 34 vezes 116. Como é que eu faço? Você vai dar um igual, e vai selecionar essa fórmula, essa célula ali, vezes, então multiplicado, aquele asterisco que a gente aprendeu agora, 101. Vou dar um enter. Então a gente já tem aqui então 3737, ele já pegou inclusive a formatação. Como você pode notar? Como você pode notar? o valor já está aqui. Ah, mas eu quero colocar para todas. Você pode tanto clicar aqui, dar um CTRL C e selecionar para todas para baixo e colar, tá? Porque automaticamente, veja que a fórmula, ela está respeitando, ela não está ligando com essas células de cima, mas sim ela está referenciando a célula logo abaixo. Quando eu dou um F2, você nota que as células abaixo estão sendo referenciadas. Veja, 34116, 44113, 2497, tá? Você pode tanto copiar e colar, como você pode fazer da seguinte forma. Cliquei aqui e cliquei duas vezes nesse botãozinho que nós temos aqui de alça de preenchimento, tá? Se eu clicar duas vezes aqui, quando fica cruzinha, ele automaticamente vai entender que você está querendo copiar essa fórmula até a última célula que você tem aqui, tá? E agora nós temos então o valor bruto para cada uma dessas vendas aqui. Perfeito? Ótimo, vou diminuir um pouquinho de novo com scroll, ctrl scroll para baixar, para reduzir, tá? E aqui no valor de desconto então, vamos dizer que eu queira calcular aqui qual foi o desconto dado, tipo 2% sobre o valor bruto. A mesma coisa que a gente fez agora há pouco, para eu saber, é matemática, tá? Em matemática, como é que a gente faz para receber 2% de qualquer número? A gente multiplica. Então, da mesma forma, igual valor bruto vezes o desconto, tá? Então, aqui o valor de desconto foi 74,74. Eu vou dar um duplo clique e automaticamente, então, ele veio e colocou aqui o valor de desconto para cada uma das vendas. Perfeito? Ótimo. E agora nós temos aqui todos os nossos valores totais, né? O preço, o valor bruto, o desconto que foi dado, o valor do desconto, certo? E agora a gente já tem todas essas informações aqui. Agora, se eu quiser colocar aqui um cabeçalho, quiser colocar mais células aqui acima, como é que eu faço? Vamos dizer que eu queira colocar isso aqui para baixo um pouco. Como é que eu faço para incluir umas linhas? Eu seleciono aqui, seleciono uma célula, uma linha, né? E venho aqui e seleciono várias. E dou um botão direito, inserir. Então, para inserir, você dá um botão direito sobre as linhas ali e clica e automaticamente elas vão ser inseridas. E se eu quiser excluir uma linha? Clica aqui a quantidade de linhas que você quer, botão direito, excluir. Então, aqui eu selecionei uma, ele excluiu uma. Se eu selecionar várias assim, ele vai inserir então várias na quantidade que você acabou de fazer. E se eu quiser voltar como estava antes, eu dou um CTRL Z e ele volta como estava ou CTRL Y para ele fazer de novo o que eu acabei de fazer. CTRL Z volta e CTRL Y avança então. Perfeito? Bom, o Excel ele é mais baseado em detalhes. Então, tudo que a gente está trabalhando é mais ou menos, é mais com detalhes que você vai ter então a melhor forma de trabalhar com Excel. Tá? Digamos aqui que eu queira colocar agora escrito vendas aqui em cima. Quero aumentar a fonte e deixar bonitinho. Então, eu posso colocar aqui vendas para ser o nosso título. Tá? E eu quero colocar uma linha aqui. Então, eu selecionei tudo e você pode vir aqui em cima nesse atalho de borda inferior, por exemplo, aqui você coloca a borda do jeito que você quiser e coloca aqui para ele ficar bonitinho. Tá? E se eu quiser aumentar a fonte, você pode vir por aqui ou por aqui e ainda pode mudar a fonte dele também. O tipo dele, tá? Para aumentar a fonte, eu simplesmente clico aqui e ele já vem automaticamente, ele aumenta essa fonte para você. Tá bom? Aqui daí você vai ajustando e colocando da melhor forma que você quer. Para eu incluir linhas, o atalho é Ctrl mais. Para eu excluir linhas, o atalho é Ctrl menos. Os atalhos também são muito importantes quando a gente utiliza o Excel. Com eles, a gente consegue então ganhar em produtividade. tá bom? Ok? Então a gente vai parando por aqui nessa aula desse tutorial inicial onde você aprendeu bastante a respeito de Excel, de como ele funciona, de como são, o que são células, o que são linhas, todas as partes que compõem Excel. Já fizemos aqui a nossa primeira lista de dados, formatamos e fizemos alguns cálculos. Perfeito? Espero que você tenha gostado desse manual, desse guia para iniciantes no Excel e se você quiser aprender muito mais sobre Excel, conheça também o método FIM, nosso método FIM. O link está aqui embaixo na descrição, onde é uma formação completa em Excel. Excel básico, avançado 1, avançado 2, lógica de programação IVBA, tá? Ele sempre é atualizado esse curso com novas formações. Tudo isso com acesso vitalício. Então isso daqui a um ano você ainda quiser estudar, você vai lá e estuda daqui a 2, 3, 4 anos você continua estudando sempre com material totalmente atualizado. Download de todos os materiais do curso são mais 56 horas de vídeo, 256 horas de formação. Então para qualquer época, qualquer ponto em que você estiver na sua carreira, ele vai ser extremamente útil para você. Além de bônus incríveis como 10 mil planilhas da internet, você ainda tem um curso completo de PowerPoint, tá? Isso também gratuito e incluso ali também sem nenhum outro custo para você, tá? Você paga apenas uma vez e tem acesso a tudo isso e ainda uma planilha com controle pessoal para você, com controle pessoal que você vai aprender como criar do zero e também pode fazer o download dele, uma planilha profissional para controle de finanças pessoais. Tá bom? Então é isso. Eu também fiz uma parte 2 onde a gente continua esse exercício, tá? Então se inscreva no canal, deixa o like aí que no próximo vídeo que já vai sair em sequência você vai ter então uma continuação desse vídeo aqui, tá? Eu vou deixar o link aqui também na descrição quando ele já sair. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Um forte abraço e até o próximo! Tchau, 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 tchau!